Olá, eu sou a Melissa, da Porto a Porto, e hoje a gente vai falar sobre as rolhas dos vinhos. Screwcap ou rolha de cortiça. Bom, esse é um assunto extremamente polêmico, né? De um lado, a gente tem os tradicionalistas, que acreditam que os vinhos só vão ser bons e bem conservados se eles tiverem a rolha de cortiça. Do outro lado, muitos ambientalistas e produtores mais contemporâneos, mais jovens, mais modernos, que acreditam, sim, que a screwcap é tão boa quanto. Na realidade, a rolha de cortiça é utilizada há muitos séculos, né? Ela representou um marco histórico no mundo dos vinhos, porque a partir dela a gente conseguiu uma conservação, um transporte, exportação muito maiores. Ela é um objeto de muitos predicados, né? Ela é insípida, ela é incolor, ela é altamente maleável, então ela é excelente e vedante para os vinhos. O que acontece é que para você obter uma rolha de cortiça, o processo é longo e o processo é caro. Portugal é um dos países que mais produz cortiça para o mundo. A árvore da qual a cortiça vem chama-se sobreiro. Ela vive entre 170 e 200 anos. O processo, você pode fazer a primeira retirada, né? Que é uma camada da árvore de cortiça, quando ela tem entre 25 e 30 anos. Feito por uma mão de obra extremamente especializada e cuidadosa para não machucar a árvore. A partir do momento que tira essa primeira camada, a árvore já começa um processo de regeneração, porque ela é muito resistente. Porém, a próxima colheita que a gente chama só pode acontecer daqui a nove anos, tá? E sempre num período de verão. São poucas as pessoas especializadas em retirar a cortiça das árvores do sobreiro. Isso faz o processo muito caro e longo. E do outro lado, a gente tem a screw cap. O que é a screw cap? A screw cap é essa tampa de metal, a tampa de rosca que a gente chama. Ela tem um vedante dentro, um plastiquinho insípido, também incolor. E ela vai conservar o vinho da mesma forma que uma rolha de cortiça. Por quê, gente? As rolhas de cortiça, elas são indicadas para vinhos de longa guarda. Vinhos que você vai deixar 15, 20, 30, 40 anos na adega até consumir. Nesses casos, ela vai fazer a diferença. O vinho vai ficar armazenado horizontalmente, né? Vai estar molhando sempre, o líquido vai estar em contrato com a rolha de cortiça e ela vai ajudar no envelhecimento desse vinho. Vai ajudar até a melhorar esse vinho. Nos vinhos de consumo diário, que a gente chama vinhos do dia a dia, que representam 95% dos vinhos produzidos no mundo, que são aqueles para você beber entre 4 e 8 anos, a partir do momento que eles são engarrafados, eles podem muito bem ser fechados com a screw cap. Ela vai manter todas as qualidades do vinho. É mito dizer que a screw cap só serve para vinhos de menor qualidade. Não, ela serve para vinhos de alta qualidade. A Nova Zelândia é o país pioneiro no uso de screw cap, a Austrália também. E aqui a gente tem um exemplar do Chile, o Céfiro, com reserve, Sirá Rosé, que também é vedado com screw cap e a gente garante que a qualidade é excelente. Uma dica para você abrir mais fácil, não tente abrir girando a parte de cima. Gire a parte aqui do pescoço, que fica bem mais rapidinho e fácil de você abrir seu vinho de screw cap. Por hoje é isso. Obrigada, até a próxima.